então ele revela pra gente que tem três senadores a mais ou seja, tá faltando dois lembrando mais uma vez a você, se nós chegarmos a 41, o pedido pode ser pautado, uma vez pautado o Alexandre de Moraes bye bye do STF por certo tempo então aí já é uma grande vitória e eu falo pra você, Fábio é difícil o Alexandre de Moraes ser impeachment? É muito difícil mas existe a possibilidade então se existe uma possibilidade nós precisamos trabalhar pra isso por exemplo, eu acho que existe a possibilidade do próprio Lula se virar contra o Alexandre de Moraes entenda, não existe países com dois ditadores não existe toda ditadura é um cara no Brasil nós temos dois ditadores, o Lula é um ditador e o Alexandre de Moraes é outro ditador então esse relacionamento aí não vai durar pra sempre, ou o Alexandre derruba o Lula ou o Lula vai derrubar o Alexandre e talvez essa questão do impeachment do Alexandre de Moraes seja a oportunidade do Lula derrubar o Alexandre de Moraes e colocar um comunista amigo dele mais um dos seus amigos e olha só olha a jogada dizem aí as más as más bocas por aí que o Pacheco que queria ser governador de Minas ele não quer mais ser governador de Minas ou seja não é que ele não quer ele não pode ele não tem popularidade vai levar uma surra então ele mudou e ele quer entrar no judiciário dizem as más bocas por aí que alguém que está no judiciário quer vir para ministro da Suprema Corte então existem pessoas acreditando que existe a possibilidade do Lula pegar esse cara que está já no judiciário colocar como ministro da Suprema Corte tirando o Alexandre de Moraes e colocando o Pacheco no lugar desse cara ou seja é um lugar aonde você não precisa capital político você não precisa mais de votos você está no judiciário e ali você fica para o resto da vida recebendo uma mata cheia de poder mas não precisa do povo para absolutamente nada então Fábio isso pode acontecer? pode e essa seria uma forma que o Alexandre de Moraes realmente cairia porque ele juntaria todos os senadores contra o Alexandre de Moraes tanto o pessoal da direita como o pessoal da esquerda todos votariam e lembrando a você daquele vídeo que nós botamos acho que foi ontem não desculpa foi dois dias atrás aonde o próprio Randolfe Rodrigues ele dizia que o Alexandre de Moraes não tinha condições de ser o ministro da Suprema Corte os próprios petistas dizendo que o cara era um fascista que o cara era um ditador que precisava então tudo isso tudo isso pode voltar tá então essa é uma possibilidade Fábio isso vai acontecer? não sei eu não sou Deus para saber o que vai acontecer amanhã eu consigo fazer análise mostrando o que é possível de acontecer se vai acontecer eu não sei mas que pode acontecer pode mas Fábio isso não seria então bom para o Lula? a gente estaria dando um tiro no pé? não não estaremos dando um tiro no pé porque ainda que isso vai ser bom para o Lula porque o Lula terá um outro amigo com o celular que ele pode falar à noite é problemático para a gente pelo outro lado eles entrarão já com o rabo entre as pernas porque o Brasil começa a voltar para a normalidade então é bom tá ainda que não seja perfeito né a gente vai ter que falar igual a a Miriam Leitão é Miriam Leitão que fala é bom mas é ruim? é Miriam Leitão? quem é que fala essas coisas assim? ô Renata não é o Pacheco que iria para o STF o Pacheco iria para o Judiciário e quem tá ali no Judiciário iria para o STF tá não é o Pacheco que iria para o Judiciário era outra coisa né a Miriam Leitão não é ela é bom mas é ruim né então vai ser mais ou menos isso então a queda do Alexandre de Moraes saiba como a queda do Alexandre de Moraes é muito bom mas também é ruim né por quê? porque porra é bom porque o Brasil começa a voltar para a normalidade é ruim porque o Lula vai botar um comunista lá no lugar dele então é mais ou menos isso então existe a possibilidade eu tô mostrando para você para a pessoa que não acredita mais o cara que ah não acredito mais em nada que existe a possibilidade sim cara existe tá existe e aquela coisa Fábio e se nós não conseguimos derrubar o Alexandre de Moraes através do impeachment agora ó vamos tentar em 2026 de novo aonde a gente pode renomar o time eu falei para vocês ontem acho que foi no sábado nós fizemos uma analogia que eu quero que você grave essa analogia tá grave essa analogia eu tenho visto muitas pessoas atacarem o presidente Bolsonaro quem é que tem visto Fábio eu tô reparando uma um crescimento de ataque ao Bolsonaro mais do que normal tá o Bolsonaro sempre foi atacado mas o Bolsonaro sempre foi atacado pela esquerda o Bolsonaro sempre foi atacado por comunistas por jornalistas etc e tal mas eu tô começando a ver ataques do Bolsonaro em lives de canais de direita ou seja pessoas de direita começam a atacar o Bolsonaro tô vendo um crescimento nisso isso me preocupa quem é que tem visto isso é um crescimento nos ataques pessoas começarem a falar mal do Bolsonaro é chamar o Bolsonaro de froxonaro essas coisas todas que coisas criadas pela esquerda né essas coisas todas então eu tenho visto esse tipo de ataques em canais de direita então não são esquerdistas apesar que um ou outro sempre esquerdista eu tenho visto pessoas de direita começar a falar esse tipo de coisa tinha uma divisão da direita etc e tal então eu expliquei pras pessoas que muitos deles são inocentes e não estão entendendo o jogo eu expliquei pra eles a gente olha o nosso cenário político de forma seguinte o congresso né ele é um time então os senadores e deputados eles são um time né como o time do Flamengo o time do Vasco é um time o presidente Bolsonaro ele era o técnico ele era o técnico do time e aí o povo nós somos o dono do time então o povo monta o time e o povo contrata o presidente no caso o Bolsonaro para fazer com que esse time ganhe o campeonato nacional o que seria ganhar o campeonato levar o Brasil para o primeiro mundo fazer o Brasil prosperar fazer o Brasil crescer fazer o Brasil ter liberdade né essa era a coisa o que acontece é o seguinte o Bolsonaro ele tem que ganhar a Copa do Mundo com um time merda porque nós escolhemos um time merda a gente escolheu um montão de perneta um montão de gente com duas pernas esquerda para que ele ganhasse o campeonato então o Bolsonaro como um treinador ele não tem como fazer milagre ele não tem como fazer um perneta fazer gol ele não tem como fazer esses caras perna de pau jogar então como que o Bolsonaro joga como que o treinador escolhido por nós Bolsonaro monta joga com esse time e ganha como é que vai ganhar com esse time e aí eu mostrei para eles analogia do Bukele porque é a mesma coisa não é o Salvador o povo montou o time e o povo contratou o técnico que é o Bukele o que aconteceu o time se rebelou contra o Bukele nos primeiros dois anos de Bukele o time se rebelou e o time queria tirar o Bukele e prender o Bukele durante dois anos o Bukele não pôde fazer nada e o Bukele estava sendo ameaçado de ser preso ou ser impeachmado etc e tal aí o que aconteceu as pessoas que são dono do time dois anos depois eles trocaram todo o time e aí fizeram um time de craque botaram um montão de craque aí o que o Bukele fez o Bukele botou o pau para atorar ele foi e prendeu todos os vagabundos ele liberou é o Salvador e hoje é o Salvador é um país mais seguro do mundo do mais perigoso ao mais seguro por quê? porque o povo eles trocaram o time e no Brasil como é que aconteceu? o Bolsonaro foi escolhido para ser o técnico e nós botamos um time de merda e dois anos depois continuamos com um time de merda aí você quer que esse time de merda ganhe sem ter nenhuma condição de ganhar e a culpa é de quem? do técnico não de nós que escolhemos esse time merda não a culpa é do técnico como é que o técnico vai fazer esse bando de bosta jogar? não tem como pode ser o melhor técnico no mundo com esse timezinho ruim ele não vai ganhar nunca e esse foi o problema aí a pessoa acusa o que? o Bolsonaro não culpado somos nós que não elegemos um time que poderia jogar e ganhar culpado somos nós não foi o Bolsonaro que escolheu 503 deputados e 81 senadores fomos nós que escolhemos e nós escolhemos um time ruim um bando de bosta que não tem condições nenhuma e aí não agora o Bolsonaro tem que fazer milagre ao Bolsonaro se juntou o centrão ao Bolsonaro se vendeu porra pelo amor de Deus cara entenda um pouco de política pelo amor de Deus abra sua cabeça olha a situação quem é que vai ganhar com esse timinho então esse que é o problema então o que acontece se nós não tivermos resultados agora nós precisamos trocar o time porra 2026 a gente troca o time e aí a gente vai ter resultado então esse que é o problema entendeu esse que é o problema a gente precisa entender essa analogia essa analogia importante e eu vou repetir mais Fábio você está sendo repetitivo existe é uma técnica né você repete a mesma coisa até que a pessoa entenda o que você está falando porque muitas das vezes a gente fala 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 o cara não entende nada então a gente precisa repetir muitas vezes para que as pessoas entendam entendeu então entenda isso aqui e pare de atacar o Bolsonaro de forma errada por exemplo alguém fez uma pergunta interessante eu não entendo nunca vou entender uma nação de quase 250 milhões de brasileiros subordinados por um animal só vamos entender aqui pessoal o que que o Lenir ela está dizendo a Lenir está dizendo o seguinte nós somos uma população de mais de 200 milhões e você tem uma pessoa que domina todo mundo por que isso? vamos lá o que que você acha o que que você responderia aí por que isso aí? porque ela falou eu não entendo eu entendo eu entendo por que você entende por que? por que que você acha que isso aqui é isso aí? fala no comentário joga pra gente aí por que que você acha qual seria a resposta pra dona Lenir? qual seria a resposta pra ela na sua na sua visão? alguém falou aqui ó falta culhão a direita é burra responde aí vamos vamos responder bater um pouco sobre isso o povo é omisso e covarde vamos ver a resposta aqui qual que você acha rabo preso? ô Vera não tem 200 milhões de pessoas com rabo preso né? não tem 200 milhões de pessoas com rabo preso né? oligarquia vamos lá congresso nacional olha o congresso nacional não tem nada que ver com 200 milhões de pessoas tá? não tem nada que ver com 200 milhões de pessoas porque a metade depende da migalha que o governo dá olha o Tiago falando um ponto interessante aqui o povo gosta de festa interessante por causa dos jogadores que estão no campo medo de dependência direita é vendida de falsa mas botando aí o povo não tem arma porque demos poderes elétricas de seguro porque temos poderes não entendi o que você falou o povo não sabe votar brasileiro é muito acomodado não gosta de interesse político por causa do time muitas pessoas ainda com os olhos vendados se a direita se unisse 10 milhões nas ruas mudaria o povo não tem arma alguém falou isso já várias vezes cada um preocupa com si só não sabe votar olha eu vou dar um pitaco aqui na minha opinião que tem muitas pessoas aqui na minha opinião elas acertaram também né Fábio o povo quer pão em circo somente o partido novo atacava Bolsonaro durante seu governo agora alguns estão fazendo isso de novo no partido novo eles fizeram críticas não eram ataques eu discordo com esse posicionamento de ataques as pessoas perdem o sentido na hora de altivez acho que o brasileiro não entende de política e não se interessa o povo imediatista e sem interesse o povo ainda não entende de política olha eu vou botar eu acho que muitos de vocês estão certos nas suas colocações eu concordo com quase todos vocês e em resumo em resumo o povo está dividido em resumo nós não temos 200 milhões de pessoas que estão vendo o que nós estamos vendo nós não temos isso nós não temos entendeu esse vídeo aqui deixa eu mostrar um vídeo interessante aqui quando a gente vai bater no papo vai surgindo coisas vai surgindo vídeos aí que eu tenho um milhão de vídeos aqui no meu no meu computador no meu telefone meu telefone coitado tem tanto vídeo no meu telefone aqui que não dá nem pra achar os vídeos que eu não quero achar mais de tanto vídeo que tem aqui não sei nem se eu tenho esse eu tenho vídeo de tudo quanto é lugar e não sei se eu tenho esse mas deixa eu ver aqui se eu tenho se eu não estiver aqui não tem problema que vocês lembram é inglês é um vídeo em inglês de qualquer jeito acabei que não tem vamos lá vocês lembram do vídeo da Casa Branca da secretária de imprensa da Casa Branca falando sobre o banimento do X no Brasil você lembra? vocês lembram disso? acho que todos vocês lembram uma jornalista brasileira o jornalista da Globo ela fez a pergunta à secretária de imprensa e a pergunta foi o que vocês Estados Unidos acham do banimento do X no Brasil e aí a secretária de imprensa falou que nós aqui nos Estados Unidos achamos isso um absurdo porque qualquer banimento de rede social você está infligindo liberdade de expressão essa jornalista da Globo da Globo você sabia que essa entrevista não saiu em nenhum lugar na televisão? você sabia que a própria Globo não falou sobre essa entrevista? poucas são as pessoas que tem oportunidade de falar com secretária de imprensa ou seja falar com o governo americano uma jornalista da Globo ela teve a chance de falar com os Estados Unidos ter a resposta do governo americano e a Globo não publicou em nenhum lugar nas suas matérias por quê? porque existem pessoas dessas 200 milhões de pessoas que nós temos no nosso Brasil que acham que o Alexandre Moraes está certo existem pessoas no nosso Brasil que acham que Lula é honesto então nós temos no Brasil milhares de pessoas ou seja o maior problema porque a resposta da pergunta dela é que o povo é dividido o povo não está unido o povo está dividido eu sei que tem muitas pessoas aqui que acreditam Fábio 90% do brasileiro é bolsonarista isso aí não existe isso é maior mentira contada pela direita algumas pessoas da direita não o Brasil ele está muito dividido existe a maioria dos brasileiros que olha não se importam com política só querem se você olha o X para só você ter uma ideia para você aprender isso aqui o X que foi banido menos de 10% falavam de política mais de 90% falavam de futebol de sacanagem de piada de novela de BBBBBB e essas porra toda menos de 10% falavam de política então o que acontece a grande verdade é que a maioria do povo não gosta de política a maioria do povo não entende de política a maioria do povo está literalmente cagando para tudo que a gente fala é nós aqui querendo carregar o Brasil nas costas para salvar essas pessoas que não acreditam então a resposta da senhora é essa Fábio por que a gente não para porque se o Brasil para já estaria resolvido o problema uma greve geral já estaria mas por que o Brasil não para porque nós não temos todo o Brasil nós não temos muitas pessoas no Brasil acreditam que está tudo bem está tudo joia muitas pessoas no Brasil acreditam que está tudo ruim mas não tem como mudar eles acham que se entra Bolsonaro ou entra Lula a vida dele continua igual ele não entende eu conheço pessoas a gente já conhecei com pessoas ah cara a minha vida continua igual se é Bolsonaro se é Lula não muda nada eu falei porra como é que não muda cara como é que não muda você estava pagando menos impostos com Bolsonaro agora você está pagando mais impostos não mudou ah mas mudou meu filho mudou você está pagando mais mudou e mudou muito então muda as coisas mudam entendeu aí a pessoa fala assim mas olha só o negócio é o seguinte você tem é igual o 3 oitão o 3 oitão é um cara super inteligente mas ele eu discordo de vários pontos dele um deles é o 3 oitão ele acredita que é o seguinte que a gente tem que esquecer da política porque a política não resolve nada na cabeça dele e cada um cuida de si cada um cuida de si esquece cuida de você e de sua família esquece do mundo foi isso que foi feito na Venezuela olha o que aconteceu a Venezuela o cara que cuidou de si está ferrado na Venezuela agora imagina o cara em Cuba eu vou cuidar da minha família e eu vou esquecer de política o cara está ferrado todo mundo se ferrou não vai se ferrar só as pessoas que foram contra todo mundo se ferra quando o país vira uma ditadura entendeu então a gente precisa confiar na política sim existe como a política por exemplo olhem em El Salvador o que aconteceu em El Salvador aconteceu que o o presidente do El Salvador o povo escolheu o presidente ele ganhou as eleições e o Salvador mudou então a política funcionou é a prova de que através da política a gente muda um país é o Salvador mudou por que mudou? porque o povo confiou na política olha a Argentina a Argentina agora na ONU falou olha eu a gente na Argentina somos não vamos entrar em acordo com a ONU e nós iremos chutar o balde esse negócio de Agenda 2030 nós iremos querer fazer tudo de bem para o mundo mas nós não vamos seguir a Agenda 2030 olha que coisa sensacional que inveja que eu tenho do presidente da Argentina que inveja que eu tenho dos argentinos aquela inveja boa né porque eu já expliquei pra vocês que tem inveja boa e inveja ruim Fábio como é que é inveja ruim? é o cara que olha pra Argentina e fala assim rapaz a Argentina tá muito bem eu queria que você tivesse o Lula como presidente porra quer dizer ele quer que o argentino esteja na merda igual nós brasileiros já a inveja boa é por gostaria de ter um presidente igual um milen no Brasil aí é inveja boa é inveja boa você quer sucesso então você vê cara a Argentina se distanciando da ONU a Argentina distanciando a Agenda 2030 e o Brasil lá fazendo o papel de ridículo aonde que tiveram e cortaram o microfone porque ninguém aguenta aquele bêbado ninguém cara e eu sei eu entendo quando a ONU cortou o microfone dele porque é a mesma coisa que muitos de vocês fazem quando eu coloco o vídeo do Lula falando aqui um montão de vocês abaixa o volume abaixa ninguém aguenta ouvir a voz desse amaldiçoado abaixa o volume todo mundo abaixa o volume né então eles fizeram a mesma coisa baixaram o volume pelo amor de Deus paga paga desliga o microfone aí pelo amor de Deus o cara tá falando besteira já acabou o tempo sai mano sai você tá falando a mesma coisa todo dia ninguém aguenta você mais não então tiveram que abaixar o negócio então tiveram que abaixar o negócio então acho que a gente precisa entender essas coisas então acho que um dos maiores problemas nossos é exatamente isso tá então a resposta pra você querida é que nós não temos o povo o povo não tá unido não é duzentos milhões de pessoas que acham que o Alexandre de Moraes é um ditador entendeu porque eles foram colocaram na cabeça dessas pessoas que o Alexandre de Moraes tá salvando o Brasil e tem gente que acredita rapaz na Rússia tem gente que acredita que o Putin tá salvando a Rússia entendeu na Venezuela tem gente que acredita que o Maduro está salvando a Venezuela está lutando pelos venezuelanos então essas divisões que fazem com que o país continue sendo uma merda é essa divisão se todo mundo fosse à rua teria terminado essa babaquice o Márcio falou uma coisa que eu gostei Márcio Márcio eu levo muita porrada por falar a verdade e aqui é a mesma coisa um exemplo são as manifestações da direita representando um percentual muitíssimo baixo da população brasileira a maior está cagando para o que está acontecendo no país cara exatamente Márcio mas o Márcio tenta explicar isso aí para as pessoas bom mas Fábio nós tivemos quatrocentas mil pessoas na Paulista sim quatrocentas mil de duzentos e vinte milhões entendeu é muito pouca gente as pessoas não estão nós eu o Márcio vocês que estão aqui estamos carregando o Brasil nas costas a maioria está literalmente cagando cagando e o problema é que botaram na cabeça de muitas pessoas da direita que isso não é verdade não Fábio está todo mundo revoltado não Fábio todo mundo no Brasil é bolsonarista não cara não entra nessa mentira não é verdade se todo mundo fosse bolsonarista Bolsonaro continuaria como presidente e o Brasil já seria um país de primeiro mundo isso não é verdade pessoal não é verdade não é verdade a gente está a maioria está cagando para a política está cagando para a política a grande verdade é essa está cagando